Salve, salve rapaziada Quem tá falando aqui é o RapFL E venho convidar todos e todas Todos os parceiros e parceiras Para neste próximo sábado Dia 20 Do 7 De 2013 Lançamento do meu novo CD parceiro Aqui ó Novo CD Pedagogia da dominação Tá ligado? É o meu terceiro CD Tá ligado? E o lançamento será irmão Lá em Acari Na Zona Norte Lá no Centro Social Aprendendo a Viver Tá ligado? Na quadra de areia Quem tá fazendo essa organização Para este lançamento É o Poeta Tá ligado? Delei de Acari Tamo junto Delei E é o seguinte Teremos participação do Bond da Cultura Os Neguin que não se cala O Levante Aca Bond Na Atitude Tá ligado? O MCs Pro Rap Rua Negrícia Poesia e Arte de Crioulo Iapa Funk Então irmão A partir das 19 horas Todos os caminhos Te leva Para Acari Ponto de referência Quem vai de metrô Descer lá no hospital de Acari Certo? Chegando lá irmão É só ligar Pro delay 8916 8623 Ou então 8670 0327 Às 19 horas Valeu Entrada Franca 0800 Valeu? Então irmão Conto com você Você que é militante Você que é do rap E que você Tá ligado? Sempre tá nos apoiando aí Então tamo junto Valeu rapaziada Neste sábado Vamos junto Porque juntos somos fortes Vamos junto Da dominação Quem estuda é doutor Segue a lógica da escravidação Pedagogia Da dominação Caveirão na favela Matando os irmãos Quem nos transforma em bandidos Neguinho é o Estado O seu Estado O seu Estado Quem nos transforma em bandidos Neguinho é o Estado O seu Estado O seu Estado Quem nos transforma em bandidos Neguinho é o Estado O seu Estado O seu Estado Quem nos transforma em bandidos Neguinho é o Estado Obrigado.